Olá, meu nome é Cristina Chaga, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos entender, vamos aprender a escuta atenta, a intenção de uma escuta atenta. Às vezes você lê o professor escutar e às vezes os professores de vídeos, né, ou passam um vídeo, ou passam um texto, lêem para você. E a gente ter uma boa escuta, a gente entender que a gente visualiza, a gente escuta, a gente pronuncia, usar os sentidos para que a gente possa ter um bom desenvolvimento textual. Vamos lá para a nossa escuta? Para começar, você vai escutar aí na sua casa esse texto, não é? Um texto que vai trazer você para esse mundo de... Por que é importante ler e escrever? Leitura O leão que não sabia escrever O leão não sabia escrever Mas isso não o atrapalhava Pois ele sabia rugir e mostrar os dentes E o leão não precisava de mais nada Só que um dia ele encontrou uma leoa E passou a depender dos outros para trocar cartas de amor com ela Aí o leão percebeu que saber rugir não bastava Saber ler e escrever é muito importante Ainda mais quando as pessoas querem demonstrar o seu amor por alguém Então o leão resolveu pedir ajuda a seus amigos da floresta Primeiro que ele procurou foi o macaco Que escreveu uma carta convidando a leoa para subir na árvore e comer bananas Mas nada disso é divertido para os leões Segundo, o segundo amigo que o leão encontrou foi o hipopótamo Que fez um bilhete chamando a leoa para mergulhar e colher água Não, disse o rei da selva Eu jamais escreveria uma coisa dessas Chegou a vez do escaravelho, da girafa, do crocodilo e do abutre Tentaram ajudá-lo Mas todos eles escreviam coisas que um leão nunca faria Como rastejar pelo barro e voar, por exemplo Como ninguém escrevia o que o leão queria dizer à leoa Ele ficou muito bravo O rei da floresta disse Que queria falar Que era muito bonita Que gostaria de encontrá-la Para verem junto o céu e o entardecer E outras coisas que ele escreveria Se soubesse escrever Mas adivinha quem estava atrás dele enquanto ele falava Isso mesmo A leoa Imagine você Se você querendo escrever alguma coisa Leia alguma coisa para alguém E não conseguir Então quando você escuta um texto A gente tem alunos que ainda não conseguem ler Isso é muito difícil para a pessoa que não sabe ler Então a escuta de um texto faz com que você imagine Desperte Imagine você aí na sua casa Observando a telinha E escutando a minha voz Lendo esse texto Imaginando como seria o final dessa história O que o leão ia fazer Qual dos bichos ia conseguir escrever Aquilo que o leão estava querendo dizer Para a leoa Já imaginou? Então é importante Como eu falei para vocês A escuta de um texto Escutar frases, palavras, vídeos E com isso você entender Que é muito importante A leitura e a escrita E através da leitura Você aprende a escrever corretamente E tendo uma boa escrita Você vai ler também corretamente Agora nós vamos Assistindo esse vídeo E vai escutar O diálogo entre o leão e o ratinho Eu amo essa historinha Olá galerinha Eu vou ler para vocês Hoje a história Que é uma fábula Fábulas são textos pequenos Que possuem uma moral no final Algo a nos ensinar no final Então eu vou ler para vocês Uma fábula que se chama O leão e o ratinho Um leão Cansado de tanto caçar Dormia espichado À sombra De uma boa árvore Vieram os ratinhos Passearem em cima dele E ele acordou Todos conseguiram fugir Menos um Que o leão Prendeu embaixo da pata Tanto o ratinho Pediu e implorou Que o leão Desistiu de esmagá-lo E deixou-o embora Algum tempo depois O leão ficou preso Em uma rede De uns caçadores Não conseguia se soltar E fazia A floresta inteira Tremer com seus urros De raiva Nisso Apareceu o ratinho Aquele que o leão Tinha deixado ir embora Com seus dentes afiados Roeu Todas as cordas Que prendia o leão E o soltou Moral da história Uma boa ação Ganha outra Então Todas as vezes Que nós Fizermos Uma boa ação A gente vai ganhar Uma outra boa ação Tá vendo aí Minha gente Que linda essa história Vocês puderam Além de ver as imagens Do livro Na TV Na tela de vocês Vocês puderam Escutar O nosso assunto é Escuta atento Então A gente aprende Através da leitura E aprende também Através Da escuta Então É importante Que a gente Consiga ler E através da leitura Consiga Aprender Lendo se aprende E escutando Também se aprende Então A importância Da leitura Do escutar E do saber Tanto você Escutar Alguém Lendo um texto Como você Ler o texto Para alguém E essa pessoa Compreender O que está sendo Dito aí Nesse texto Vamos aprender Um pouco mais Sobre a importância Do escutar Da leitura No nosso dia a dia O que podemos Observar Através da leitura O tom Da voz A expressão Corporal O olhar Os risos A fala Então A importância De uma boa leitura Nós vimos Que O leão Ele não sabia Ler Nem escrever Então Ele dependia De outros Dos outros Animais Para transmitir Aquilo que ele Queria Dizer E ao tentar Ler e escrever O que o leão Queria Os outros animais Fizeram o que? Eles pegaram Colocaram coisas Da vivência dele Do dia a dia Deles Diferente Mas o leão Ao escutar O que os animais Leiam pra ele O que eles estavam dizendo Pra dizer a leoa Não Isso não é isso Que eu quero Então Ele escutou O que os animais Falavam E começou a dizer Aquilo que ele queria Falar para a leoa Então quando ele Começou a falar Eu diria a ela Que queria passear Ver o entardecer Falar coisas Bonitas Pra ela E quem estava Escutando Quem estava Escutando Foi a leoa Ela estava ali Atrás dele Atenta Sem ele ver Escutando E aquelas palavras Do jeito que o leão Mesmo sem saber Ler nem escrever Começou a dizer Para o animal Escrever Eu diria isso A ela Que eram coisas Bonitas Ia convidar ela Ia dizer meus sentimentos E a leoa Ao escutar Ela se encheu De emoção Porque a leitura Traz isso A leitura Traz Através de compreender A emoção Quando a gente Fala assim Que um texto De terror Ou dá um suspenso Ou lê uma coisa Engraçada E acaba rindo Então o tom Da voz O olhar Os risos A fala Do jeito que você Está falando Faz com que o texto Seja mais Atrativo O texto A leitura Ela é muito importante Então Como a gente Leu aqui O texto Do leão E o ratinho Na selva E lemos também O leão Que não sabia ler Só que o leão Que não sabia ler Nem escrever O vídeo É muito grande Então eu vou passar Como desafio Para você Assistir Vamos ver O que você Faz na sua casa Desafio de hoje Assista o vídeo O leão Que não sabia ler Escrever E conte essa história Para alguém Da sua família Ou para mim Se você quiser Você pode Gravar um vídeo Falando Que você gostou Recontando Essa história Do leão E o ratinho E eu estou lá Nas redes sociais Cristina Chagas Vocês vão me reconhecer Que vocês estão me vendo Aí na telinha de vocês Como é importante Então Assistam Como eu já falei Eu não trouxe ele Para passar aqui Porque ele é grande Ele tem mais de oito minutos Então vocês vão ler E na casa de vocês Vão assistir Na casa de vocês Vão recontar Para alguém Recontar para mim E até a próxima aula E até a próxima aula